Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia? Bom, vamos continuando. Aqui no Chartered. Chegamos no Santuário. A parte mais difícil até agora foi a... O que eu passei do... O Jetskiller ali. O que tem? Já chega cá. Cheguei já levantado. Opa! 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 Que fudeu! Bracanoso. Devagar, por favor. Um dos capangas do Ed pode estar ali. Sim, senhora. Por favor, nós deixamos aqueles palhaços pra trás ao seu pão. Oh, meu Deus! Mas que nojo! Ah, eu queria a minha câmera. E daí... Os espanhóis deixaram armadilhas na ilha para proteger o ouro. Isso não foi feito pelos espanhóis. Dá mais uma olhada nessas pontas. Você só pode estar de brincadeira. Isso é do nosso avião. Espera. Isso não faz sentido nenhum. Por que alguém deixaria armadilhas assim com seus próprios homens andando por toda a ilha? Não deixaria. Alguma coisa passou por aqui depois. Alguma coisa ou alguém? Você acha que... Tá ouvindo? Ouvindo o quê? Nada. Absolutamente nada. Estão nos observando. Observando? Um paranormal. Quer saber? Provavelmente não é nada. Vamos só dar o fora daqui antes que a gente encontre a coisa que masticou esse cara. Tá bom. Eu acho que ele tá morto, viu? Um pouquinho machucado. Não sei. Vai cair! Abaixa a cabeça! Esses caras têm minas leixas! Caraca, cara! Você levou com um tiro! Certo! Acorda! Nossa! Você tem que pegar, idiota! Eu! Eu te peguei! Cuidado! Ele tá ali! Ah! Ah! Onde que surge esse tanque, cara? Olha essa arma, cara. Romã e o Navarro devem estar perto e deixar uns cães de guarda no portão. Vai surgindo um negro aqui que você não sabe se acaba ou não. Pode falar. Eu quero a biblioteca segura. Não deixem eles chegarem até o Sullivan. Sim, senhor. Eles botaram o velho para trabalhar na asa leste do complexo. Nem sei por que trouxeram ele junto. Não dá para confiar no que ele fica da puta. Diffico aqui. Ah, eu? Uhul! Estou vendo ele. Aí, samba! Como assim, cara, que sobreviveu um ataque desse? Aqui era essa arma, que isso. Nate, eu estou com mau pressentimento. Eu sei, eu também. Vamos só encontrar o Sullivan e sumir daqui. Agora! Eita, olha ele, cara. Esse fufu. Esse fufu. O que é que está ali? Muito bom! Aqui, eu seguro isso enquanto você abre o portão Tá pronto Ok, pode soltar Devagarzinho Com calma Com calma Acho que é aqui Um anaster, parece Cadê? Não sou imortal, não Não sou imortal, não Não sou imortal Não sou imortal Ele morreu Cadê? Aqui E aí na garganta, eu acho que é isso. Deixa eu pegar a porta aqui. Vai ser aqui. Bora, tá cheio demais ali, cara. Eita! Ela trabalhava nesse barzinho nas Filipinas. Ah cara, ela tinha um sorriso que fazia o coração derreter. Mas ó, eu juro por Deus, era tão capaz de te matar quanto te beijar se você saísse da linha. Era bem pequena, não devia ter mais de um metro e meio. Chamavam ela de giradora porque ela tinha... Será que dá pra calar a boca, velho? Você já contou isso umas mil vezes. Ah, sim, tá certo. Claro que contei. A minha memória já não é mais a mesma. Por que isso tá demorando tanto, hein? Bem, não sei se você notou, mas parte dos livros está destruída. E em espanhol. Tá bom, mas anda logo. O chefe tá te esperando. Ei! Lá em cima! Cara, como é que eles me viram? Cara, como é que eles me viram? Ah, meu Deus! Ele tá ali! Eita, caraca, velho! É melhor isso valer a pena! Ai, se fuder todo! E eu também, sem tomar cuidado. Eu ja fox告诉 você qualquer coisa! Assanecer o cara dele. programs próximos. Mãe Píblia deve cuidar da sua própria renovação. Agora você vai conseguir lá, não vai me veitar. Quem tirou isso no mim? Porra, bicho! Como assim, cara? Deixa eu matar... Cara, esse tiozinho que tem essa... Eu tenho que matar esse cara que tem essa... Não, eu acho que não era ele, não. Ali. Meu Deus, só mais um agora. Não era aquele rindo, velho? Ah, tá lá. Vamos! E? Ah, cara, já tava na hora de aparecer. Olha, você tem que estar bem pra um cadáver. Você acabou trazendo a garota, né? A garota? Aí, se não fosse por ela, você não estaria sendo resgatado. Se isso for um resgate... O que vocês estão dizendo? Tem que admitir, Sully. Isso tá meio esquisito. É... Você falando com aqueles caras... E milagrosamente aparece vivo. Ah... Espera só um pouquinho. O Roman tinha contrato comigo. Eu tinha que ganhar tempo. Beleza. Um erro idiota. Não saquei que viriam atrás de nós. Sully, a gente já teria ido pra casa agora com o tesouro se você ficasse só uma vez de boca fechada. E você podia ter conferido minha pulsação antes de fugir e me deixar pra morrer. Olha, nada disso importa agora. Tá, então como é que você tá aí de pé respirando e tal, hein? Vocês não vão acreditar nisso. Ah... Não creio. O Francis levou o tiro por você? É. Ah, eu achei que isso só acontecesse no cinema. É, mas ainda dói que é uma desgraça pra saber. Ah, imagino. Então, quando viram que eu não tava morto, eu convenci o Roman que eles não achariam o tesouro sem mim. Aí eu tenho enganado eles desde então, esperando vocês virem. E onde eles estão agora? Estão indo atrás de uma pista falsa que eu dei do outro lado do monastério pra me livrar deles. Olha... O Drake tinha desvendado. É o símbolo que os espanhóis usam pra marcar câmaras secretas. O tesouro se esconde bem aqui, neste monastério. Achando o símbolo... Nós achamos a câmara. Tem tudo o que precisamos, bem aqui. Todas as pistas pra chegar até o tesouro. A gente consegue, garoto. Tá bom. Agora os rapazes não vão fazer panelinha e deixar a garota pra trás de novo, vão? Nem pensa nisso, Sally. Ela tem um puta punho pesado. Eu vou lembrar disso. O soco de direito dela foi forte pela hora. Deve ter mais coisas aqui do que parece, tenho certeza. Vamos ver o que vamos fazer aqui. Hum, tem alguma coisa nessas estátuas. Vamos ver. Matthew, John, Mark, Luke. Deixa eu subir aqui essa... Beleza. Bom... Norte, beleza. Tá olhando pro Norte. O Matthew... Ele vai estar olhando pro Norte. Bom, vamos lá colocar. Tá no Norte, tá olhando pro Norte. Vamos lá. Leão direito. Acho que o leão tá pro lado direito. Ou seja, pro... Direito... Leste. Pro oeste, na verdade, né? Pro oeste. East. Ali. Cadê o leão? Ali. Beleza. Cadê... Tá. Aquela águia ali é quem? É o John. O John tem que estar olhando pro... Oeste, né? Tá atrás. O Mark... Tá no Weston. Tá olhando... O Weston. Beleza. Não, aqui não. Tenta ver o diário de novo. É isso aqui mesmo. É isso. Garoto. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah, outra biblioteca? É, por isso que eu vou correr... Eu sei como é que eu vou fazer. É, e agora? O que é que tem que ser feito aqui, cara? Sabe, isso parece familiar. O que é? Direto aqui? A tocha invertida leva a terra dos mortos. A tocha invertida. Essa aqui está para baixo. Beleza. Eu fiquei feliz mesmo de sozinho. Isso parece promissor? Posso dar uma olhada? Tá. Ok. Vocês dois fiquem aí. Eu vou dar uma conferida. Não, não. Espera. Não. Você não vai aí sozinho. É. Os homens do Roman estão pelo lugar todo. É. E uma pessoa vai fazer menos barulho que três. Sério, eu vou ficar bem. E vocês vão ficar seguros. Eles nem sabem dessa sala. Tá. Leva isso junto. Deixa no canal 13. Eles não usam esse. E manda notícias. Tá bom. Pode deixar. Pode fechar essa coisa. Nate. Toma cuidado. Qual é? Eu sempre tomo. Eu não vi isso. Burro. Certo. Terra dos mortos. Vamos lá. Bom, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Mais um capítulo. Iniciar agora no subterrâneo. Cara, aquele enigma ali foi quebra-cabeça. Que foda, velho. É. Bom, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, pessoal. Se vê no próximo. Até mais. Tchau.